Salve, salve galera, quem tá por aqui é o Filmenha Beleza, aqui vai dar início a segunda jogo de volta do PS4, né O jogo de vida real, a sociedade tomou de 5 a 0 do Baia E agora vamos pro jogo de volta, vamos ver quanto é que vai sair o jogo E aí vamos lá, Beleza, hashtag Ih, é bem real, é bem real É bem real, é bem real, uma notação, segura Vira daí, Robin, Thiago, Melvich, Robin, e Robin Robin, Neymar Vamos lá, Neymar, vamos lá, Neymar, vamos lá, Neymar Beleza Iba, engança, velho, eita, Iba, well, Melvich, dá uma pancada Fala na mão do goleiro Salve, vamos lá, Thiago Thiago Olha aí o gol Robinho, balança a rede O que vai fazer a dança da Dança do Índio o Thiago lá no cruzamento na cabeça de rober e o Real toma um e o bairro de manhã e lá vem o Real de novo o meu filho e ele é E aí galera vamos lá que o primeiro jogo e o bairro deu 5 a 0 não é a sociedade ó e agora vamos dar nesse lá o vídeo jogada a abelha e não aparece aí no vídeo a cabelha a mista aí e vamos para cima e aí galera vamos e como eu tava falando olácio que gol o colácio de e daí é uma pancada ali no canto do goleiro pegou o goleiro super vendido um golaço amigo igual é meu vídeo uma paradinha ali mas água pancada no canto do goleiro não acha nada e como tava falando né eu comecei agora né jogar o p4 e aqui eu vou começar a postar meu meu filho na o meu canal YouTube né eu fiz o canal lá no YouTube canal canal do showman ela bota lá canal e bota para o celular o canal do showman pés 2000 pés 16 eu vou gravar meus vídeos lá vou postar uma jogada também como se faz é mais uma pequena marcação e como é que se diz né é futebol futebol marcação passe de bola né é um minijogo entendeu e aí você tem um toque de bola um toque de bola excelente você vai ver que não vai poder perder rapaz fácil entendeu o futebol futebol você tem que marcar e não perder gol entendeu e aí seguinte como eu tô eu tenho eu tenho que ir para ele né que um ótimo jogador excelente nunca vai encontrar ele entendeu agora que eu não tenho ele escrito o meu como amigo mas eu vou que eu pedi para ele né e aqui na verdade eu escrevi que eu sou inscrito no canal dele eu não escrevi no canal dele e aí eu vou é eu vou postar uns vídeos aí para ver se vocês curtam também entendeu para vocês curtam o meu vídeo gosto de achar que eu gosto né deixa você lá entrar né e ver como eu falei ver o que eu posso melhorar né e aí galera entendimento é demais é isso aí futebol é arte mas toque de bola né e quando é uma coisa que eu não sei tem marcação foi marcação se foi marcar né como você vê aquela aqui um jogo que o agulha ficará primeiro marcar um quadrado né é uma jogada aqui e nós tem uma hora que é que é bom que eu tô aqui não me ajuda porque assim você pode marcar com dois jogadores jogador né e aí acaba o que acabar deixando ali a o meio com a zaga é favorável que eu sou não a zaga aberta aí eu comecei a falar com a cor do jogador o quadrado você acaba deixando um espaço é o que o time possa avançar entendeu e é o seguinte galera eu o jogo tem muitos anos quadrado é com a jogada que eu já faço dentro do play desde o play 2 né e aí eu eu faço a jogada mas não é muito bom a vez que vocês que estão começando a jogar o pé agora é uma jogada que deixa os caras muito aberto eu vou lançar eu nunca avançar com o jogador do meio aí do bala ele já tem que falar plantado ali para poder marcar o time que que vem atacar o seguinte eu sei que sim né é só tá mais a bola eu tô de bola terminar né tem hora você pode tem hora que você pode ser é dependendo da da área se correr né e tem pessoas que vai chegar muito muito infano eu vou irritado mais acaba e ficar feio eu vou ficar feio porque eu senti um domínio de bola não tem hora que tem que tocar realmente alguém tocar e lá faça o lançamento entendeu mas tem hora que não é bom que não é bom você ficar só rir fã e fã e fã tem cara que pega a bola e para frente pela bola e para frente não consegue dominar a minha bola agora em fã que vai ele que vai marcação marcar entendeu toca a bola toca a bola e se tem que fazer o lançamento se tem tem lançamento que ele fazer é que você vai ele vai lançar ali você vai para aceitar toda hora que lançando e para na bola a gente está na bola se fala então agora a frente não consegue sair jogando e aí fica chato de ficar feio e aí a gente eu me julgando e aí é novamente aqui ó vamos fazer o real de dois a zero ali vamos para a próxima partida e não notificações vão ver aqui então quando ele começar num agora o botão interrompendo a nossa sessão botão interrompê-la e a nossa partida aí eu dei dois a zero a forma que plano de jogo como é que tá gostado tudo ok vamos aqui vamos que vamos o início aí galera como eu falei nessa eles puderem dar um uma olhada no meu canal no youtube é o canal do showman pés 16 vou postar os vídeos menos um jogo meu ou vou fazer a vida fazendo lá E aí vamos lá Tem muitos caras bacanas aí né Tem esses caras aqui Esse é o seu caro mais inscrito né Esse canal aí no YouTube Neymar Enfim vamos Jogar aqui Outro Neymar Que golaço Eita quase Uma enxogada galera Que eu gosto muito de fazer Pra vocês verem ali Eu chegar da área e Bater colocado Tem hora que é bom você dar uma pancada né Mas tem hora que eu gosto mais de Colocar que é uma bola mais chamada de precisão né Uma bola de precisão Chama que é raro o golo pegar Entendeu É raro o golo pegar Mas é uma boa jogada Chega da área aí você pode Botar pro lado galera E aí dá uma chapa assim com Neymar Chegou Entendeu Geralmente Dez noventa por cento de chutar Dez noventa por cento de chance de gol Nós temos um cara com Neymar Um Um Ribeirinho Um Levandowski Um Levandowski Que né que chutar Chutar forte Agora Bem bobeira azul Olha ali Chutei Bater lá Nas costas Do O zagueiro E entrou Se colocava no goleiro E como eu tava falando Eu sei que tá ali Com um Robin Bela Um Benmovich Levandowski Que são Um cara que Chuta bem Tchau.